Principal O que dá, e eu? E ... A Piafos... E o time do sonoro... A Piafos, o time do sonoro... Vista anual Ous�� soczenie del cachorro... Cadê a galera de Araguari? Vamos lá! Esse brilho que eu trago é meu E só mais um dia vai ser seu Meu close de dia não faz você perder a minha Se a sua estrela não brilha, não tem nada que era minha E o que? Quer saber por que? Não sou como você Cuidado, amiga, inveja, tarda Eu sou, mas eu mereço o que é meu Se toca a sua recalcada, foi Seu tempo passou Se foi, você rodou Aceita que essa brilha sempre deu Esse recalque seu não vai me abalar Porque você nunca vai me alcançar Não tenho culpa, vocês são maravilhosas Minha beleza te incomoda Me acha foda, fica de longe E observa o que causa o meu poder Sempre na luta, toda correria Plantando bem, levando a alegria Meu empalco sobe, seu rino desce Cuida dessa vida e a minha se esquece Esse brilho que eu trago é meu E jamais um dia vai ser seu Meu close de diva faz você perder a minha Se a sua estrela não brilha, não tem nada que era minha Por que, quem sabe por que, não sou como você Cuidado, amiga, inveja, tarda Eu sou, mas eu mereço o que é meu Se toca a sua recalcada, foi Seu tempo passou Se foi, você rodou Aceita que essa brilha sempre deu Esse recalque seu Esse recalque seu Não vai me alcançar Por que, quem sabe por que, não sou como você Cuidado, amiga, inveja, tarda Eu sou, mas eu mereço o que é meu Se toca a sua recalcada, foi Seu tempo passou Se foi, você rodou Aceita que essa brilha sempre deu Esse recalque seu Não vai me alcançar Por que? Porque você nunca vai me alcançar Boa noite, gente! Gente, esse ventilador aqui não funciona Não, tô cozinhando aqui em cima Essa luz tá babado Vamos lá Quem estiver, calma comigo Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a droga Começou a seduzir Malandramente Malandramente Meteu o pé pra casa E mandou um recadinho E mandou um recadinho pra mim Malandramente Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Se envolveu com a gente E mandou um recadinho E mandou um recadinho pra mim E mandou um recadinho pra mim Nós se envolveu com a gente 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 Cadê as farmacidas que estão aqui hoje? Na palma da nova Quebra tudo Olha, a mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a milagro? Porque agora mesmo que é tão bom A mina louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando e rebolando Ela vai descendo até o chão Quem diria a milagro? Porque agora mesmo que é tão bom Ai papi, eu sou muito louca Na palma da cidade Agora a boca, deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar assim Ai papi, eu sou muito louca Na palma da cidade Água na boca, deixa ela se soltar Enquanto os meninos começam a delirar Eu tô louca, eu tô cristo Sua água, meu amém, se pode parar Ele bem sabe, tá com tudo Tá botando a coleta pra gritar Eu tô louca, eu tô cristo Sua água, meu amém, se pode parar Ele bem sabe, tá com tudo Tá botando a coleta pra gritar Ai papi, eu sou muito louca Ai papi, eu sou muito louca Na palma da boca Eu sou muito louca Ninguém tá segurando essa novinha Ela tá bebendo a linha Quem quiser pode dançar comigo Vamos lá Desce e sobe Que chame 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 que ch Segurando essa alquinha Ela está perdendo a linha E vamos lá Um, dois, três Desce e sobe mexendo a centurinha Mexendo a centurinha Mexendo a centurinha Não me deixe sozinha Vamos lá Quem curtiu o Divino da Frito Você não tem nada pra fazer Fica nessa agonia Fala de mim, pensei Ítima, olha o dia Fala de mim, pensei Só sabe o meu primeiro nome E acha que me conhece Olha, você foi no seu lugar Comigo não se faz Faz carinha ver Quando passar do meu lado Aí dá pra cima Pada E eu esqueci Paz no mim Eu fico maluco Até barulho o tempo Quando o quê? O que? A lei Calça metada Pôde de nada Dez vezes melhor Que a sua namorada Para tudo eu pego No corpo Com a unha Temporada Oh, não dá Dessa pratinha Já descobri Só tudo o que Pra saber Da minha vida Sai Eu quero ver O meu pessoal Já na pariu Vem lá Se eu não tem nada Pra fazer Fica nessa agonia Fala de mim Vem sem mim 24 horas um dia Fala de mim Vem sem mim 24 horas um dia Fala de mim Vem sem mim 24 horas um dia Agora não me deixe sozinha, hein? Amor Eu gosto tanto de sentir o seu calor E ver TV contigo no meu corredor É bom demais, amor Sentir o seu carinho Não, não me deixe sozinha Porque eu sou vida louca Quando eu perco o controle Eu parto pra cima E me pego na boca As meninas dançando O mundo se acabando Eu libero a tequila O risco é novinha de avergonha Parto pra ousadia E me jogo no mundo Até de uma brincade Vai ter cachorrada E amor vagabundo A festa na suíte Alivia o estresse Eu sei que a mulher é a nebre Com a vida que me enfraquece Amor Fica sozinho, tá caô Vê se me entende, por favor Sou do jeito que eu sou Mude sempre Vocês cantam e eu danço Vamos lá Amor Fica sozinho, tá caô Vê se me entende, por favor Sou do jeito que eu sou Você tem um olho Você tem um olho Porque eu vou Amor Amor Tô chegando, hein O que que isso, hein Coisa louca, hein Tô chegando, hein O que que isso, hein Coisa louca, hein Aqui que é louca é paranormal Além do além do além do além do além do além do eu recebo o seu corpo sem ter manual Vem, 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 vem Tirei meu telefone, meu caixa postal Eu fiquei balançada com seu visual Você me fala que não Coisa louca, hein Coisa louca, hein Mas só de castigo vai ser mais Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Mas só de castigo menina Ha, ha, ha Mexe, mexe comigo Adoro o perigo de me provocar Mexe, mexe comigo Só de castigo menina Tô chegando, hein Segura, DJ Gente, boa noite Boa noite Nossa, tá linda a festa, né Queria parabenizar Pessoal da FAEC Pela realização da Feira Gastronômica Queria agradecer Pessoal da minha família que tá aqui Que veio me assistir Não, não acabou ainda não Só tô agradecendo, né Pra tomar um fôlego Quero agradecer também E parabenizar O pessoal do Prata Que tá aqui Da banda Que arrasaram aqui Tocaram super bem, tá Parabéns pra vocês Também pra banda de Araguari Foi maravilhoso o show de vocês, tá bom É aqui E a gente sempre Como é que é? Como é que é? Só um minutinho Só um minutinho Gente, nós vamos ter que parar cinco minutinhos Só pra um ajuste da produção aqui É isso, DJ? Tá bom Já, já a gente volta, tá? Resolveu, gente Pode continuar Resolveu? Pode continuar Vai dar tempo de a gente tomar um otinho lá atrás Virar no três Vamos lá então Vamos fazer uma linha mais romântica Uma linha garota Essa música é autoral Eu que tô lançando ela Foi gravada no estúdio 10 com o Mival Mival que tá aqui na praça Ele que produz as minhas músicas É meu produtor E essa música foi escrita pela Naessa Eu não sei se ela tá aí Mas eu achei que ela Eu acho que ela viria mesmo Então, vamos cantar Qual é a sua resposta? Eu vou dar uma participação especial aqui Não sei o que está acontecendo comigo Ou sei que talvez não tenha sentido Há quanto tempo que eu não sinto mais isso Meu Deus Eu acho que eu tô apaixonada por ele Mas sabe que eu não posso continuar Somos amigos, confidências Tudo pode nos afastar Talvez eu venha mesmo confundindo as coisas A minha carência foi maior do que o muro que errei Pra não entrar, pra não sofrer E mesmo assim me envolver Sem querer Ha! É! 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 Ode.... É! 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 E é Os bons que a gente fazia De desgraça Estou aqui E aceito viver Até o fim da minha vida Só eu e você Eu sei Mas sei que é difícil Sofrer Mas não foi Fácil pra mim Ter que deixar você Passou Esquece o que ficou pra trás E agora tanto o pai Que eu voltei pra você Não vou te deixar Acabar Um, dois, três, dois É três Eu sei Eu sei Eu sei que te vi Sofrer Mas não foi tão fácil pra mim Não foi fácil deixar você Passou Esquece o que ficou Esquece o que ficou pra trás Que eu vou vir pra você Não vou te deixar nunca mais Não vou nunca mais Nunca mais Não vou deixar nada mais Te deixar nada mais Eu vou te deixar nada mais Não vou te deixar nada mais Eu sei que é o que é o que é o amor De você De você De você Obrigada Obrigada Com vocês Melissa Kross De Deus Ferreiro E se a minha é a minha é a minha Amiga Tá bom Eu não sei quem é 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 Gente, cada câmera me ajuda Pra ver se eu tinha estrela Baby, baby Queria tanto te ver E se me liga as vezes Só pra dizer amor Talvez Quem sabe Seja assim Tão tarde Queria ter uma nave Pra te levar Pra dar uma leve Nas nuvens Que é Te beijar infinito Admirar Suas asas Ajuda Venha no ar Só no meu céu Me peguei no seu caldo E eu viajo além do horizonte Canta, vai! Virou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você E eu viajo Minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Me desmancho por você Você é a luz Você é a luz É a estrela em mim Mãe no sol Vem Você é a luz É a estrela em mim Você é a luz É a estrela em mim Você é a luz 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 E nunca deu não Ou não Quando tão louca Me beijando Quando tão louca Me beijando Me ama no chão Baby, baby Queria tanto te ver Vê se me liga as vezes Só pra dizer oi Talvez, quiser Não vai dar uma Vai! Você já sinta a tarde Tchau, tchau Tchau Eu não me amava Acelerou Eu não me amava Nas vozes Vou te vestir Matando o sol Te beijar e repito Adivinhar as chances Um anjo Vem ao ar, choque meu céu Me pegue no seu cor Que eu viajo Abriendo olhos no dia Virou minha cabeça E o coração Veio com bola De sabão Eu me defancho por você Virou minha cabeça E o coração Veio com bola de sabão Me defancho por você Ei, 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 ei Ei, 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 ei Oh, oh, oh Tá bom Tista Aplausos pra Melissa Vamos lá então Gente, eu tenho uma música autoral Que eu tô trabalhando ela agora Tô dançando, mas a gente tá fazendo um clipe E o refrão dela algumas pessoas conhecem Eu queria que vocês me agitassem, tá? Pra eu me sentir assim no Rock in Rio, tá bom? O refrão é assim Quanto mais seu nível desce Desce, desce Mais um meio e bop sobe Sobe, quem sabe quando? Quanto mais seu nível desce Desce, desce Mais um meio e bop sobe Sobe, então vamos lá Classe e categoria Para chamar atenção Ninguém precisa apelar Chocando Qual a sua vozinha, tá bom? Quanto mais seu nível desce Com certeza não tem um pouco Não tem mais Quando eu saio De acordo com nada 2, 3, 3 Seu corpinho é legal, mas a roupinha é um homem Seu nada do teu rio, sem ser gostado é verdade A maquiagem que faz muito exagerada é demais O tempo da roupa se brilha, não te usa tanto estranho E como você é seu? Rogério? Se quer refrontar, a roupa se quer competir Eu vou te dizer A semelhança lembra a gente que pode existir Quanto mais seu nível desce, desce, desce mais o meu e volta Sobe, sobe, sobe Quanto mais seu nível desce, desce, desce mais o meu e volta Sobe, sobe, sobe Bem melhor minha simpatia do que sua cara de esloque Passe e categoria Não é questão de ser rica ou ser forte E agora vamos falar de uma outra situação Chega sem cumprimentar, é falta de educação Não precisa agitar, cala mais parte do meu bem Quanto você vai passar, não interessa ninguém Fiz com sua intimidade, postando foto pelada Isso faz todo mundo ver que você na verdade é muito mal amada Fiz com sua intimidade, postando foto pelada Se quer refrontar, se quer competir Eu vou te dizer Fiz com sua intimidade, postando foto pelada Todo mundo já conhece o retrão Então cada começo já tudo vaga Vamos lá Quanto mais seu nível desce, desce, desce mais o meu e volta Sobe, sobe, sobe Quanto mais seu nível desce, desce, desce mais o meu e volta Sobe, sobe, sobe Vem melhor assim pra tia, do que sua cara de gestão Mas em minha categoria, não é questão de ser rica ou ser forte Se quer me afrontar, se quer competir Eu vou te dizer Aprenda assim pra tia, do que sua categoria E vê se aprende a competir Vamos de Wesley Safadão Quem curte camarote, dá um grito Então ajuda esse corpo Como é que você ainda tem coragem de falar Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço e sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei Cadê as palmas? Quer saber? Palmas pra você Você merece um tipo de pior homem nunca Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Continuo na balada, só dando birote E você devolver sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Continuo na balada, só dando birote Você devolver sem ninguém na geladeira Pra aprender que amor não é brincadeira E como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não tem juízo Fez o que fez e vem me pedir pra voltar Você não merece um porcento do amor que eu te dei Jogou nossa história no poço e sem fundo Destruiu os sonhos que um dia eu sonhei A palma da mão Quer saber? Palmas pra você Você merece um tipo de pior homem nunca Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Continuo na balada, só dando birote Você devolver sem ninguém na geladeira Agora se está aí de camarote Eu bebendo gela, tomando cirote Continuo na balada, só dando birote Você devolver sem ninguém na geladeira Pra você ter que amor não é brincadeira Aí é isso Olha o grito Quebra tudo Quebra tudo Eu não pensava de nada A minha agenda estava disfarçada O lugar de uma era mulher Eu sou dona da cabaré A vi de nada Fui enganada Por que eu não pensava eu não Acho que eu ia refogar na solidão Esse é a roxa pra você que achou que eu estava aqui sofrendo Vai vendo Eu tô louca na balada que o couro tá comendo Vai vendo Enquanto você tá em casa eu tô aqui com os boys bebendo Vai vendo Postando conto com as amigas pra você ficar sabendo Vai vendo Vai vendo Vai vendo Segura aí Quem gosta de dançar aqui, grita Eu queria uma galerinha assim Não dá pra vir muita gente pra dançar aqui em cima comigo Quem tem as caras? É pra quebrar tudo É pra gente fazer uma micareta aqui pra gente encerrar Quem quiser vem pra uma escadareira do lado Umas quatro pessoas Antes de... Antes a gente partir pro encerramento Eu gostaria de... Eu gostaria de... Eu gostaria de... Oi, tudo bem? Eu gostaria de fazer uma capela de uma música De uma das minhas divas E essa música transmite um sentimento Que eu tenho nesse momento agora E eu quero passar pra vocês Vocês tem que me ajudar na palma Porque é totalmente a capela mesmo Então vamos lá Tchau, tchau Tchau, tchau Mais alto Vocês são instrumental Com tanta coisa pra se preocupar Não precisa me aceitar Apenas te peço pra me respeitar Hoje um dia é tão natural Hoje um dia tem brilho em todo lugar Eu sou uma devota da paz De um mundo melhor pra você e eu Se você parar pra pensar Vai ver que eu tô certo Eu tô dando o que é meu Eu não vim buscar caô Apenas a sua compreensão Tenho orgulho de ser quem eu sou E você tem que aceitar Somos todos irmãos Eu não vim buscar caô Apenas a sua compreensão E quem entendeu o meu desabafo Então fecha comigo e levanta a mão Cadê a micareta da Betty Prispo? Pega a metralhadora Essa metralhadora é só bala de amor, hein, gente? Vamos lá, coreografia! Paredão zangado Grado tá batendo Médio tá no talo Correta tá doendo Você vai dançar? Pega a metralhadora Vem na minha! Trá, 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 trá As que comandam vão Trá, trá, trá Venha pra frente e vai Trá, 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 trá A poderosa vai Trá, trá, trá E acelera, ei! E a Yuri vai Trá, 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 trá Trá, 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 trá E todo mundo tá no carro Vem pra cá! Trá, trá, trá Vem pra cá! Trá, trá, trá Paredão zangado Grave tá batendo Médio tá no talo Com lembra tá doendo Ele tá cansado Tá querendo falar E eu não sei a letra E acabei de errar Vem lá! Pega a metralhadora Trá, 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 trá As que comandam vão Trá, 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 trá Trá, 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 trá Isso me mora E vai mudar Dá um sominho pra mim Vem cá pra tudo, vá! Vem cá pra tudo, vá! Na coreografia Pega a metralhadora Quem tá feliz é o grito! Uma coisa bem aula de zumba Um beijo pra Michele! Ah, eu já não sei o que fazer Sou um derrapado Com salário atrasado Ah, não sei mais Eu te conheço Já fui despejado Vamos lembrar o meu carro Agora eu vou conversar com ela Será que ela vai querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Levo, levo Levo, levo E todo mundo sai Levo, levo E todo mundo sai Lá, 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 lá O LFZ é E que é pra tudo, vá! Vamos viajar no tanto tempo Essa todo mundo sai Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai, 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 vai! Vou억 Começar Tocca sem direita, menina que requebra a manhã Prega na cabeça, toque na setor Tocca sem direita, menina que requebra a manhã Prega, pega, pega, pega Olha a mulher, ela não vai Vai, vai Tomega, ela não vai, não Vai, vai, vai Tomega, ela não vai Vai, vai Todo mundo na feira, castro, anota agora Segura o chão, amado chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, amado chão Segura o chão, 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 chão Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço E joga lá no meio, mede, cima, mede, baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço E tá me saindo ali, a garagem Depois de nove meses você vê o resultado Segura o chão, amado chão Segura o chão, 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 chão Segura o chão, amado chão Segura o chão, 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 chão Palma da mão, palma da mão Segura o chão, 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 chão Essa é a galera do avião, se liga agora nessa nova onda. Vamos dançar em pé, né gente, sentada? Vamos navegar, vem nas ondes no meu cartão, Cabei do chá, acabei dançando com a galera, Nessa aventura, tá muito emoção. A palminha é. Olha a onda, olha a onda. 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 Vai molhar, vai molhar, vai sacudir vai alabar. Molhou o seu rostinho. Molhou a barquinha. Molhou o seu pezinho. Molhou tanto o copinho, deixa que eu vou te enxergar. Molhou o seu rostinho. Molhou a barquinha. Molhou o seu pezinho. Molhou tanto o copinho, deixa que eu vou te enxergar. Faça pra lá, faça pra cá, sacudiu, tremeu. Rama sem barão, balança pra lá, mata pra lá, na continha tremeu, vem sem barco Capitão mandou, o mar o justiçou, meu capitão mandou, o mar o justiçou, capitão mandou, o mar o justiçou Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar, andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha, cuidado o tubarão vai te pegar, segura DJ, segura DJ Quero agradecer a pessoa aqui em cima, beijo, Teté, arrasou, aplauso pra Teté, que vou dar um final da micareta Essa menina aqui eu sou suspeita né, aliás eu tô agora aqui, lançando uma boneca, a bonequinha Bete Essa aqui, aplauso pra ela, é você também como que você chama? Laura? É de Araguari? Mora em que bairro? Monte Muriá, bairro finíssimo, perto de mim eu moro lá também, tá? Aplauso pra ela gente! Vamos soltar o encerramento, e quero agradecer a todo mundo que veio aqui Parabenizar mais uma vez a organização do evento E dizer pro pessoal que curte, curte o meu trabalho Eu entendi amada Ah? Não, eu não entendi amada, achei que era outra coisa Como é que você chama maravilhosa? Giovana Minha filha chama Giovana também Minha filha chama Giovana Ellen Você é só Giovana? Como é que chama sua mãe? Manda um beijo pra ela Aplauso pra Giovana Aplausos 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 Todo mundo junto, vamos levantar da cadeira, vamos sair do chão, começar a segunda-feira amanhã com energia, quero agradecer meu pai, minha mãe que está aqui, toda minha família, meus amigos, mais uma vez agradecer o Vival, a Michelle, a esposa dele, não sei se ainda está aí, um beijo para a barraca da tapioca, o arco de carne seca para mim que é babá. Vamos lá, hein? É amor, é tanto amor que sinto esse momento, é tão bonito esse mar de mãos, ver todo mundo assim cantando junto, é maravilhoso, é amor, felicidade transformando em mim, faz tanto tempo a nossa união, chegou o dia em que o meu coração tá daquele jeito, tá traqueira vai beber bateu a sintonia junto à alegria tão bom te medir com você! Vai! 憂en Alegria canta vocês agora! Pourquoi O que er Alegria, alegria Oh, 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 oh Nada mais forte Alegria, alegria Oh, 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 oh Alegria, alegria Que lindo Vamos lá em cima Energia positiva praça de Adulio Vargas Vamos sair daqui melhor do que nós chegamos Na mão Tudo de ruim vai subir e vai embora Vamos extravasar O mesmo bem ambiente Tira o pé do chão, hein, vai Tira o pé do chão, hein, vai Tira o pé do chão, hein, vai Tira o pé do chão Sacude o abraço Bem aqui o som é massa Toque de timbal Grube de cabaça E a galera embala Novo no geral Sacude o abraço Bem aqui o som é massa Toque de timbal Grube de cabaça E a galera embala E a galera embala Mentei Bola na rede pra dizer que é bom Mentei A todo mundo que viu nosso amor Mentei Uma balada pra gente dançar Tira o pé do chão e travada Libera e joga tudo no ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Eu quero ser feliz antes de mais nada E a galera embala Libera e joga tudo no ar Doito geral Quem já deixou na boca Hoje dá um grito Quando eu te pegar Você vai ver Você vai ver Em cima, em cima Embaixo, embaixo Em cima, em cima E eu descer Você vai lutar bem E eu também bem Comigo ela fazendo beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disso e me diz Não tem chove, não olha Desse jeito que tô Comigo Comigo é na base do beijo Comigo é na base do amor Comigo não tem disso e me diz Não tem chove, não olha Desse jeito que tô Quando um homem é pra valer Quando um homem é pra valer Tô carinho e entrego Comigo é pra valer Comigo é pra valer Comigo é pra valer Tô carinho e entrego Comigo é pra valer Eu moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Eu moro num país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Mas que beleza Em pedereiro, em pedereiro Em carnaval, em carnaval Eu tenho curso no violão Eu sou flamengo e tenho maneiras chamadas de beleza